Canal brega, exclusivo É o James Boladão Pega a visão, bê Depois, depois do round 2 Vem agora o round 3 A bichinha ficou louca Pedindo tudo de vez A sarrada foi da boa E eu vou dizer a tu Tu vai ficar de lado Minha pica no teu cu Toma, toma de ladinho Toma, pica no cozinho Toma, toma de ladinho Toma, pica no cozinho Venha com força, vai com força Toma, toma de ladinho Toma pica no cozinho Ai meu cu, ai meu cu Ai meu cu Vem com força, vai com força Toma, toma, toma o esculacho Toma piroca de pato Hoje os moleque tão brabo E vão te atacar caralho Vem com força, vai com força Vem com força, vai com força Toma, toma um esculacho, toma piroca de pós Hoje os moleque tão brago e vão te atacar caralho Toma, toma de ladinho, toma pica no cozinho Pata, pata tudo, pata tudo, pata tudo, pata tudo Eu sempre me acabo Américo no beat vai entrar na tua mente Depois, depois do round 2, vem agora o round 3 A bichinha ficou louca pedindo tudo de vez A sarrada foi da boa e eu vou dizer a tu Tu vai ficar de lado, minha pica no teu cu Toma, toma de ladinho, toma pica no cozinho Vem com força, vai com força Toma, toma de ladinho, toma pica no cozinho Toma, toma de ladinho, toma pica no cozinho Vem com força, vai com força Toma, toma, toma um esculacho, toma piroca de pós Hoje os moleque tão brago e vão te atacar caralho Vem com força, vai com força, vai com força Toma, toma um esculacho, toma piroca de pós Hoje os moleque tão brago e vão te atacar caralho Toma, toma de ladinho, toma pica no cozinho Ai meu cu, ai meu cu, ai meu cu... badadadadadu Eu sinto que me acabo E aí